Quando você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois, tem o que? Tem novidade, tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti